Salve, salve, minha rapaziadinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal BrotersBR, o seu melhor canal aí de conteúdo de Cartier Street e outros jogos mobiles. Vídeos de hoje, família, tamo aqui pra mais um episódio brabíssimo da nossa série Cartier Street girou no limite essa série aqui que vocês aprendem demais, eu também aprendo bastante com vocês aí nos comentários. E além disso, rapaziada, a gente vai estar zerando todos os clubes sem hack, tá? Esse dinheiro todo que eu tenho aqui dentro do jogo é jogando sim sem hack, beleza? Então, se eu conseguir, você também consegue através das dicas aí que eu vou passando a cada episódio. Então não perca nenhum episódio pra você ficar brabíssimo aí dentro do jogo e conseguir zerar os clubes aí também. Desde já agradeço vocês aí que acompanham a série todos os dias aqui, toda semana aí tem episódio novo e quando não tiver episódio novo, pode me cobrar aí nos comentários que eu vou estar trazendo, beleza? Beleza? Vamos lá, rapaziada, tamo chegando aqui pra nossa primeira corrida de hoje do nosso novo clube dessa... É... que seria aqui na parte da expansão de mapa, né? Essa primeira corrida aqui que a gente vai estar fazendo nesse clube, beleza? Já vou estar mostrando aqui pra vocês o clube que é, mas se você aí tá assistindo todos os outros episódios, você já sabe muito bem qual clube que é, beleza? Então, ó, vamos lá. Cheguei aqui na primeira corrida, vou abrir aqui o mapa rapidito. E olha só, galera, o clube que a gente tá aqui, ó, é esse aqui, ó, que eu não decorei o nome ainda, mas vamos chamar ele de Runner. Que seria o Road Runner, o nome do clube aqui. Já fizemos 5 corridas no primeiro episódio, vou deixar um cardzinho em cima pra vocês e na tela final também o último episódio aí. E também a playlist da série pra vocês acompanhar. Quando a gente concluir ele, vamos ganhar 80.016 gold. Vambora! Beleza, já chegamos aqui pra nossa primeira corrida e temos aqui... Ah... que carro seria esse da frente, galera? Seria um Camaro e um Audi TT ali do lado, hein? Vambora! Iniciamos aqui a nossa primeira corrida, então. Vai na frente, pangaré! Vambora, rapaziada! Aqui é uma corrida sprint. Eu tenho certeza que a gente ganha desses caras, o nosso carro aqui de arrancada é muito bom. Fiz um cortezinho ali no comecinho antes da corrida que eu tava tirando a foto pra capa do vídeo. Então, me desculpa aí pelo cortezinho, entendeu? Então, vambora! Essa corrida aqui eu acho que tá no papo igual as outras, né, rapaziada? Porque o nosso carro tá muito bem configurado. Lembrando, no primeiro episódio eu falei o que que eu modifiquei no carro, tá? Eita, o carro não quer frear? O carro tá acelerando sozinho no meu Gamepad, meu filho! Que isso! Deixa eu arrumar aqui. Beleza, conectei o Gamepad aqui de novo. O carro tava acelerando sozinho, mano. Que isso! Lembrando, galera, a cada episódio aqui eu faço um desafio. Seja, sei lá, mano, deixa aí nos comentários os desafios que vocês querem que eu faça aí durante... É... que eu tiver fazendo os clubes. Seja, não abastecer o carro, que eu já fiz. Dirigir em primeira pessoa também já fiz. Com a câmera no capô também. Com o controle de estabilidade desligado, que é o que eu tô fazendo aqui agora. E, sei lá, que a gente termina a corrida de ré também. Deixa aí nos comentários os desafios aí pra gente fazer durante a série, tá? Beleza? Durante as corridas aí, que isso daí dá mais emoção aí pras corridas também. Vambora! As corridas aqui, galera, nem preciso acelerar tanto, né? Não preciso, assim, tipo, nossa, não. Tem que cuidar pros caras me passarem. Por enquanto, nessa última atualização aqui do jogo que eu estou jogando, que é 1.1.1, o jogo, sei lá, eu notei os bots um pouquinho mais nerfado. Se vocês olharem ali, ó, eles não tão me alcançando tão fácil na curva. Não sei se é porque meu carro tá quase no final, assim, da classe 4, quase indo pra classe 5, né? Eu só tirei o turbo e pode ser que isso esteja deixando ele muito apelão, né? Mas pode ver, ó, eu tiro o pé do acelerador sem me preocupar com os caras que tão vindo ali atrás, sabe? Ó, chegamos aqui no level 40, no último episódio também. Tamo caminhando aqui pro level 41. Beleza, finalizamos nossa primeira corrida aqui suave, bem tranquilo. Agora aqui a gente tem outras duas ali. Deixa eu dar uma olhada. Lembrando, galera, cada episódio... Ó, a gente vai tá enfrentando um carinha aqui com uma fotinha ali, ó. Vamos ver. Ó, galera, no último episódio, que seria o próximo, a gente vai tá enfrentando o chefão aqui desse clube, tá? Que o cara tem esse corvete aqui. Eu quero ver a canticina que tem aí quando a gente enfrentar esse maluco. Ó, aqui a gente tem aqui, ó, vamos teleportar aqui. Galera, essa é a importância de você ter casas compradas dentro do jogo, tá? Por quê? Porque daí você faz aquele teleporte, não precisa eu sair de lá onde eu tava e vim até aqui. Então, esses teleportes de casa facilitam demais. Sério mesmo, facilita demais. Deixa aí nos comentários se vocês usam bastante. E se vocês gostam, assim, enquanto eu vou conversando aqui com vocês, que eu vou indo de uma corrida até a outra. Vou explorando um pouco o mapa. Pode ser que tenha gente que não tenha essa expansão de mapa aqui liberada. E gosta de ficar olhando isso, né? E também fica mais interativo o vídeo. Deixa aí nos comentários. Todo comentário de vocês, galera, pedindo pra melhorar o conteúdo. Cara, eu gosto de ler porque eu gosto de melhorar os conteúdos pra ficar mais da hora pra vocês. Então, se vocês viram aí que o episódio ou até mesmo as gravações tá com algum problema, ou vocês acham que deveria ter alguma melhoria, deixa aí nos comentários, beleza? Eu quero que vocês se inscrevam depois aí se eu melhorar aí também nessa parte da tua crítica. Crítica construtiva é muito bom, rapaziada. Sério mesmo. E eu gosto de melhorar bastante o canal pra trazer o melhor conteúdo pra vocês sempre que possível, beleza? E tá ligado, né, que o conteúdo de Caxia Street, esse daqui, é o melhor canal pra vocês. Demorou? Então, vambora. Tamo aqui em primeiro. O auge de TT bateu lá atrás. O cara deu uma de randola, né? Resolveu bater nos bots. Melhor pra nós. Aqui eu tô indo sem o controle de tração ligado, né, que seria aquele botãozinho laranja ali embaixo do velocímetro. Vou deixar ele desligado em todas as corridas, tá? No episódio de hoje vai ser com ele desligado. Principalmente na hora de arrancar o carro. Ô, beleza. Sai do meio, pum. Tinha um ponto na minha tela, mano. Eu ia rampar aqui, galera, mas eu não vou não, porque tem um checkpoint ali, ó. Zacanagem esse checkpoint aí, mano. Não dá pra eu cortar um caminho facinho ali, tá ligado? Cara, olha isso. O auge de TT não tá alcançando nós. Eu tô indo bem tranquilo. Ô, meu Deus. Sai do meio, né, véi? Tô indo bem tranquilo aqui, rapaziada. Pode ver que eu bato ali, dou uma desacelerada, acelero. Deixa aí nos comentários se você teve... Ah, não acredito. Se você teve dificuldade aí pra enfrentar esse clube aqui. Vambora. Que isso, mano. O carro não pode vir uma pedra aqui. Nunca pôtei aqui, ó. Carro de baiano. Brincadeira, rapaziada. Não saiu pra todo mundo aí da Bahia. Quem que é baiano aí, deixa aí nos comentários. Beleza? Tamo junto. Vambora aqui, ó. Terminei aqui mais uma corridinha. Muito fácil, mano. Sério mesmo, muito fácil. Não sei o que que tá acontecendo. Não sei se nerfaram os clubes. Eu que tô... O carro tá muito bom. Eu que tô dirigindo bem. Só que não, né? Não sei. Não sei, não sei. Tamo aqui com quase 1 milhão e 200. Que isso, mano. Tamo rico, tamo rico. Vamos lá. Nossa próxima corrida está marcada aqui, ó. Vamos ter que teleportar novamente ali naquela casa que a gente foi. Beleza, chegamos aqui na corrida. Essa corrida aqui, galera, que a gente vai tá indo, é uma corrida de duas voltas. Então isso daqui vai ser um pouquinho chato de ser feito. Por quê? Porque, rapaziada, corridas de duas voltas, vem bot, vem muito mais dificuldade aí, né? E fora que tem outros caras que vão correr contra nós, né? São três oponentes, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Olha lá, são duas voltas. Vamos dar uma olhada. Temos ali... Ah não, são dois. Três é comigo, né? No total. Temos ali o Camaro, né? Que seria um Camaro, provavelmente, ali na frente. E um Ford Focus, é isso? Deixa aí nos comentários se você sabe qual carro que é. Pega a arrancada do pai, ó. Esquece! Cara, o nosso vivo tá muito apelão em arrancada, mano. Muito, muito, muito apelão. Vambora. Vambora que aqui vai ser aquele pique, mano. Aqui é o osso. E ó, alguém já bateu lá atrás, hein? Vambora, vambora. Vambora que as trocas de marcha aqui tá como? Naquele pique. Vambora, vambora. Cara, olha isso, mano. Sério mesmo, rapaziada. Deixa aí nos comentários se vocês acham que os bots tá mais nerfado nessa última atualização, que é a versão 1.1.1, que é a que eu estou. Deixa aí nos comentários, beleza? Se vocês acham que também tá com essa nerfada. Se você acompanha todos os outros episódios aqui do canal, você vai tá entendendo o que eu estou dizendo. Porque, cara, antes eles ficavam mais grudados na gente, né? Tipo, ficavam muito mais perto de nós. E olha só, aqui ó, classe 4. Tá no papo, né? Vambora. Aqui eu vou soltar nitro, né, mano? Vou soltar nitro pra ficar bem longe desses malucos. Que daí se eu bater, pelo menos os caras não me alcançam. Lembrando, quanto mais nitro você usa, mais gasolina o teu carro vai consumir. Entendeu? Então evita ficar gastando muita gasolina aí à toa acelerando, beleza? Uma coisa que eu tô notando... Ai! Uma coisa que eu tô notando é um pouquinho de lagzinho, conforme eu acelero demais aí dentro do jogo. Pelo menos é isso que eu tô notando. Porém, tem uma galera que diz que o jogo deu uma otimizada, né? Não sei. Deixa aí nos comentários se o jogo otimizou pra você nessa atualização. Lembrando, galera. Cara, são três episódios, né? Cinco corridas a cada episódio. Ou seja, o primeiro já saiu. Esse aqui é o segundo. E o terceiro a gente vai estar enfrentando o chefão desse clube. Que seria aquele cara do Corvette. Beleza? Então não perde aí nenhum episódio. E também não perca aí a Cantecine. Seria uma cena que a gente tem ali antes de começar a corrida. Que é muito top. Eu tô doido pra ver essa cena aí. Pra ver como é que é. E claro, né? Com o nosso Evo, né? Quero ver aí quando o nosso Evo também for pro último clube, que é a classe 6. Mano, vai ser muito doido. Vai ser muito doido. Pô, Edu. Por que o teu carro tá derrapando tanto, galera? Lembrando, eu tô com o controle de tração desligado, tá? Tem aquele botãozinho laranja ali embaixo do... Do botão... Quer dizer, embaixo do velocímetro ali, beleza? Então é isso. Vambora. Outra coisa, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se a CarX trouxesse uma opção da gente personalizar os velocímetros ali do carro, mano. Eu acho que seria muito top, né? Na versão de PC eu sei que vai ter isso. Mas vamos ver se eles trazem pra versão de mobile. Porque antes a galera achava que o Nitro não seria trazido pra versão de mobile. Também personalização dentro do carro e acabou vindo. Isso daí eu achei muito legal. Tomara que eles tragam a personalização do velocímetro também. Vambora, vambora. Reduzimos aqui. E também se vier a opção da gente poder desligar eles, né? Tipo, tirar da tela. Ficar com a tela limpa. Nossa, ia ser muito bom. Tipo, jogar assim com a tela cheia. Nossa, mano. Vai ser uma maravilha. Vai ser muito doido. Vambora. Nossa, aqui eu senti, ó. Uma queda de FPS bonita ali, hein? Mas aqui já tá no papo. Ganhou mais uma corrida. Cara, não tem pra cabeça, rapaziada. Nosso Ivo tá muito bom. Sério mesmo. Muito, muito, muito bom. Parece que eu configurei ele assim, mano. Um tapa só. Vambora, ó. Vamos pra nossa... Pela última corrida. Vamos ver aqui, ó. A gente tem esse cara aqui. Por enquanto, o clube não pediu melhoria pra nós, hein? Tô achando estranho isso aqui. Por que que essas outras estão bloqueadas, ó? Tipo, ela não aparece. Vamos pra essa daqui. Vamos ver se a gente consegue entender isso. Caraca, olha o tamanho dessa corrida. Ah, vai ser no papo essa. Beleza, a nossa penúltima corrida aqui, ó. Logo, logo a gente vai tá terminando aqui mais uma... Mais um episódio aqui do nosso clube, né? Pega, ó. Caiu de pé, você vai deixar o like. Caiu deitado. Então, deixa o like mesmo assim. Esses daqui, galera. Esses rostinhos ali que vocês estão vendo. São... Digamos que não são... É... Como é que fala? Não são os boss aqui dos clubes, tá ligado? Porém, esses carros aqui, desses caras, são novos dentro do clube, tá ligado? E são tipo os novos oponentes que tem dentro do jogo. Na primeira atualização que veio a expansão... Depois da primeira expansão... Ali, ó. Eles ficam com uma fotinha de perfil em cima, ó. Tá vendo? Eu fiz questão de deixar ele arrancar na frente. Eles ficam com essa fotinha de perfil agora em cima. Isso daí é interessante. Isso daí é interessante. Aqui eu tenho certeza que a gente alcança essa Mercedes ali. Ela é boa. Tá? Ela é boa de torque. Só que... Ela vai ficar pra trás já, já. Assim que a gente pegar essa retona, tá ligado? Ó. Pega lá, visione. Vai. Vem na bota, fi. Vem, vem. Vem fininho. Já era. Esquece. Nossa, o nosso nitro nem tava totalmente carregado, hein. Mas aqui, ó. Tá ligado? Eu falei que a gente vai deixá-la no chinelo. E é isso mesmo. Não vou usar mais um nitro, tá, galera? Porque eu sei que o nosso carro alcança facilmente aqui ganhar de arrancada. Eu só tenho que tomar cuidado nas curvas, né? Que os bosses são muito apelão na hora de fazer as curvas. Só isso. Que eu posso errar ali uma curva ou outra. Mas de reta, mano. Esquece. Os caras não alcançam a nós quando tem uma retona. Ó, vamos lá. Vamos dar a reduzida aqui. Que aqui eu não sei onde a gente vai passar. Esse clube aqui é novo pra mim. Ô, meu Deus do céu. Tô cego, né? Tô cego. Não vi aquele cara ali, né? Pelo amor de Deus. Nossa, achei que a curva era ali atrás. Sai do meio. Vambora, vambora, vambora. Que o cara tá alcançando nós. Desespero tá batendo na porta já. Mentira. Aqui é 100KU. Free Calculista, ó. Pick Brian. Caramba, ele fez uma curva bonita ali agora, hein? Porra, bicho. Já era, galera. Ganhamos mais uma corrida, mano. Esquece. Pra quem falou pra mim que esse clube ia ser difícil. Cara, eu tô achando fácil. Sério mesmo. Tô achando fácil. Ô, Edu. Não sei o que. Passa aí a tua config, galera. Todas as peças que eu utilizei nesse carro aqui. Tá tudo aqui na playlist que vai estar na tela final pra vocês. Olha só, galera. Aqui vai ser a nossa última corrida de hoje. Então, ó. Tamo com nove corridas aqui. Próxima corrida logo aqui embaixo. Vamos nela aqui mesmo, né? Tá aqui do lado. A gente não precisa andar tanto. Beleza? E tamo conseguindo concluir o clube aí com o controle de tração desligado facilmente. Ó. Aqui, galera. Não vou abastecer o carro. Vambora. Eu tenho... Eu boto fé que a gente vai conseguir ganhar essa corrida aqui. Vambora, rapaziada. Temos aqui o Audi TT. O Corvette saiu de arrancada ali quase que fazendo drift. Bem loucão o cara, né? O TT deu uma fechada aqui em nós. E é o seguinte, galera. Eu não vi o tamanho dessa corrida, tá? Mas eu acho que a nossa gasolina vai dar bom. Então, ó. Desde já já deixo um desafio aqui pra vocês. Se eu conseguir concluir aqui essa corrida com o tanque aqui de gasolina do jeito que tá, você vai se inscrever aí e vai recomendar o canal aqui pro teu amigo aí ou pra cinco amigos teus aí que jogam Car X Street. Demorou? Então, vambora. E se a gente não conseguir, você vai se inscrever mesmo assim. Demorou? Porque aqui eu sei... Eu tenho certeza que você já deve ter aprendido algo aí. E, cara, se você aprendeu alguma coisa aqui com esse canal, cara, eu fico agradecido demais. Porque significa que o canal tá conseguindo ajudar outras pessoas aí, cara. Isso daí é muito gratificante, tá ligado? Então, deixem um comentário aí o que vocês acham disso. E vambora aqui pra mais uma vitória, né? Bom, não vou cantar a vitória tão cedo, né? Porque pode ser que dê B.O. Esse cara tá muito na frente aqui já. Porém, aqui, ó. Já demos aquela fechada nele, né? Toma aquela fechada na porta, aquela lapada seca. Entendeu? Vambora. Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí dessa série, cara. Sério mesmo. Se vocês estão gostando de acompanhar cada episódio. E o que vocês acham que eu devo fazer quando a gente concluir todos os clubes, né? Porque uma hora a gente vai concluir. E eu não sei o que eu vou tá fazendo, tá ligado? Mas eu quero que sim tá inventando alguma outra coisa pra gente tá conseguindo fazer corridas assim parecidas. Ou eu faço corridas Elite. Sei lá. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Demorou? Então vambora aqui, ó. Falei que a gente ia ganhar, mano. Falei? Cara, o Masuevo não deixa nós no papo, mano. Que carro perfeito. Que carro sensacional, meu filho. Pega. Ganhamos mais uma corrida. Ganhamos 5kzinha ali. E olha só, rapaziada. Próximo episódio, então, a gente vai tá enfrentando esse chefão aqui, que seria o Mike. Olha que da hora o nome do cara. Mike. A gente vai tá ganhando 80 mil desse maluco e 16 gold quando a gente concluir o clube. E vai ter umas... Uns quebradinhas ali de dinheiro. A gente já tá com 120 mil na conta. E quem sabe logo depois a gente vai pro Black Lotus. Ou então o 21 Treble, que seria um clube de drift esse aqui de baixo. O outro é corrida. Beleza? Então, valeu. Obrigado a você que tá assistindo todos os episódios aqui da série. Acompanha cada vídeo. Acompanha cada conteúdo aqui da série. Cara, sério mesmo. Muito obrigado a vocês aqui que não perdem nenhum episódio e que gostam de acompanhar essa série. Porque, cara, aqui sempre, sempre vai ser conhecimento aí pra vocês. Às vezes eu posso estar errado, vocês me corrigem nos comentários. E vice-versa. Aqui o conhecimento é tudo. Tamo junto. Valeu. Fui. Fica com a tela final aí. Vou deixar o episódio anterior e também a playlist da série pra você maratonar ela inteira. A gente se vê nesse vídeo aí que vai tá na tela pra vocês. Fui.